As cada vez mais despovoadas e envelhecidas zonas rurais do Japão estão em busca de novos moradores. O país oferece mais de 100 mil reais por cada família que decida se mudar para longe da cidade. Essas regiões rurais estão correndo um grave perigo por conta do ritmo acelerado de imigração, principalmente de jovens para as grandes cidades, onde vivem 93% da população. Para impedir seu desaparecimento, a pequena região de Ussuhara, situada em Coche e a quase duas horas do aeroporto mais próximo, oferece incentivos para a construção de casas na cidade, assim como aluguéis com preço simbólico. Rodeada por montanhas, rios e árvores que ocupam 90% da área, Ussuhara parece à primeira vista calma e vazia, mas as medidas para atrair moradores estão transformando a cidade, que agora está revitalizada. Em dois anos, 92 pessoas decidiram morar na cidade. O objetivo é que em 2020 haja uma população de 4 mil habitantes, frente aos 3.690 de hoje. Shorrei Ueda, de 34 anos, nasceu e cresceu em Ussuhara, mas se mudou para Coche, que conta com 600 mil habitantes. Agora, junto com sua mulher e suas duas filhas, voltou para sua terra natal, graças aos quase 4 milhões de ienes, cerca de 112 mil reais, que recebeu como incentivo da prefeitura. Voltei porque nos dão muitos benefícios. Não tive problemas para voltar, mesmo sendo uma zona rural. Além do mais, quero criar minhas filhas livremente, com essa natureza, ao invés da cidade, disse Ueda. Mas nem todos pensam assim. Em apenas 15 anos, a proporção da população residente em áreas urbanas no Japão aumentou de 78 para 93%, segundo dados do Banco Mundial. Tóquio, por exemplo, conta com mais de 36 milhões de habitantes, o que seria mais do que um quarto da população de todo o país. Para atrair famílias, a prefeitura de Ussuhara oferece casas vazias e reformadas por um período de 10 anos, com aluguéis de 15 mil ienes por mês, o que não chegaria a 500 reais. Caso os novos residentes queiram construir sua própria casa usando materiais locais, eles podem receber até 2 milhões de ienes, cerca de 50 mil reais da prefeitura, e mais 28 mil reais se o proprietário tiver menos de 40 anos. O Japão é o país com a maior taxa de população idosa do mundo. 26% dos habitantes têm mais de 65 anos.